E o nome do pai, do filho e do santo espírito Apóstolo do rap O beat é gringo mas a rima é santa Deus não rejeita ninguém Deus não rejeita ninguém Quem faz seu mal de Deus não vem Pois Deus não rejeita ninguém Se você não faz o bem Sem olhar a quem, sua pé não vale o que tem Porque Deus não faz acepção de pessoas 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 O Senhor não se agrada de ti que somente faz ferir O coração de pessoas que possuam a causa para onde sorrir Quanto irmão eu vi cair, procurei na igreja mas não tava mais ali Gente ferida tem vontade de sumir Tem sim, pra longe desaparecer, fugir Por medo, por vergonha do seu julgamento pesado Você não é a melhor pessoa pra falar de pecado Porque você tá todo errado Falando tá errado, calado tá errado Parado tá errado, todo mundo tem pecado Quem diz não ter pecado, tá pecando O pior pecador é aquele que vive julgando Porque a Bíblia fala Quem não ama seu irmão A quem vê Ou aborrece ele Não pode amar a Deus A quem nunca viu Não Por quê? Quem faz o mal de Deus não vem Pois Deus não rejeita ninguém Se você não faz o bem Sem olhar a quem, sua pé não vale o que tem Porque Deus não faz acepção de pessoas 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 Me dá nojo quando eu vejo rodinha Gente falando da sua vida e da minha Crente formando planelinha Pois querem destaque e honra na congregação Enquanto muitos morrem e perdem a salvação Quando alguém se desfiar Ninguém vai lá pra visitar Pra saber como é que tá Problema dele se ele se afastou Se esqueceram da parábola do bom pastor Que larga 99 ovelha pra buscar perdida Porque pra Deus é muito importante cada vida Pese e me diga Que evangelho é esse que cê vive Aonde o amor só vive em declive Perdido nesse mundo eu também já estive Mas alguém me amou e pagou o preço Viver na graça é teu amor que eu não mereço A casa do Senhor hoje é meu endereço Quem faz o mal de Deus não vem Pois Deus não rejeita ninguém Se você não faz o bem Sem olhar a quem Sua fé não vale o vinte Porque Deus não faz acepção de pessoas 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 Deus, obrigado pela rica oportunidade de pregar o teu evangelho Senhor, tu és grande E em ti deposito a minha confiança, a minha fé Deus, eu quero te agradecer Vou permitir Pessoas Cuidarem da minha vida Vou permitir Pastor Charles com Soares Cuidado o rebanho Com o qual eu faço parte Deus, eu quero te agradecer Eu quero te louvar Porque o Senhor tem cuidado dos seus pequeninos Enquanto muitos estão aí Jogando as pessoas para o mundo Enquanto muitos estão desviando multidões O Senhor está levantando uma geração Uma geração Que vai falar em teu nome de verdade Que vai cuidar do teu rebanho Pastores de verdade Que não vão desamparar os teus pequeninos Porque a tua palavra fala Quem der um copo de água Por mínimo que seja A um desses pequeninos A minha está na paz A minha está na paz